A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. As matrículas nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino estão abertas até esta sexta-feira, 15 de janeiro. E a confirmação da vaga para os estudantes que declararam interesse no site da Secretaria Estadual de Educação, nos meses de outubro e novembro, deve ser feita também na mesma data, pelo portal. Após o preenchimento da pré-matrícula no link, o estudante ou responsável deve entregar a documentação na escola designada. Isso vale para os alunos que vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio e cursos técnicos. O período também é válido para quem perdeu o prazo de inscrição no ano passado. No portal da Secretaria também pode ser solicitada a transferência de escola para estudantes do segundo ao nono ano do ensino fundamental, e já para os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, o pedido de transferência é feito diretamente na instituição de ensino. O prazo é o mesmo para quem deseja se inscrever para a educação de jovens e adultos. Para se inscrever, o aluno deve se dirigir diretamente nas escolas que ofertam o EJA. Os documentos necessários para efetuar a matrícula são RG do aluno ou certidão de nascimento, RG do responsável quando o estudante é menor de 18 anos, comprovante de residência, foto 3x4 atualizada e comprovante de conclusão do ensino fundamental para ingressar no primeiro ano do ensino médio, ou comprovante de conclusão de ensino médio para o ingresso no curso técnico subsequente. Mais informações podem ser obtidas nas coordenadorias regionais de educação e nas centrais de matrículas.